Veja nesta edição, lideranças quilombolas do Pará participam de oficina em Belém. Conselho Nacional de Justiça divulga em tempo real julgamento de crimes contra a administração pública. Sistema de monitoramento de fronteiras é tema de audiência pública no Senado Federal. Imagem de Santa Maria de Belém recebe homenagem da Câmara dos Vereadores. A importância da manutenção de patrimônios históricos. As dicas da agenda cultural. Na Semana do Falklore, um bate-papo especial com Iracema Oliveira. E os detalhes do 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz. Tudo isso nesta sexta-feira, 23 de agosto. O Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a edição de hoje falando sobre direitos e conquistas das comunidades tradicionais do Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência da República promove até hoje uma oficina sobre a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, junto a lideranças quilombolas do Pará, em Belém. Na reunião, estavam presentes comunidades quilombolas da região norte do país, dos estados de Amapá, Pará, Tocantins e Rondônia. Durante os dias 22 e 23 de agosto, aconteceu uma oficina para debater a Convenção 69. A Convenção 69 é um instrumento internacional para garantia de direitos para povos indígenas e povos tribais em todo o mundo. E foi ratificado pelo Brasil em 2004. Então, desde 2004, ela tem força de lei no país e ela traz uma série de direitos para os povos indígenas e para as comunidades quilombolas aqui no Brasil, principalmente no que diz respeito ao direito de consulta. Então, o direito que essas comunidades e esses povos têm de serem consultados sobre todos os atos administrativos e legislativos que possam impactá-las. Em 2002, o Brasil ratificou a Convenção 69, o único instrumento jurídico internacional de caráter vinculante a tratar especificamente dos direitos dos povos indígenas e tribais. A Convenção havia sido adotada na 76ª Conferência Internacional do Trabalho, em 1989. Entre outras obrigações, os países da Convenção se comprometem a consultar os povos interessados por meio de procedimentos adequados quando sejam previstas medidas legislativas ou administrativas que os afetem diretamente. A Convenção 69 traz uma série de direitos com relação ao direito aos territórios, direito à saúde, direito à educação, direito às garantias mínimas de previdência social e de trabalho. E ela traz um capítulo específico sobre o direito de consulta. A Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho entrou em vigor aqui no Brasil em julho de 2003. Um de seus compromissos era a consulta prévia das comunidades tradicionais sobre a implantação de projetos em seus territórios. Hoje, dez anos depois, acontece a primeira consulta prévia do Brasil aos moldes da Convenção 69, na comunidade quilombola de Cachoeira, Porteira. Daniel é da comunidade quilombola de Jauari, em Oriximiná, que fica próximo à comunidade quilombola de Cachoeira, Porteira. Para ele, a consulta é um marco histórico. É uma importância muito grande porque para nós isso é um marco legal. E principalmente por ser uma comunidade quilombola, que a gente vem dessa luta há tanto tempo. E para nós é muito histórico porque está acontecendo pelo governo do estado. A consulta era uma necessidade? É uma necessidade muito grande. Os quilombos estão muito distantes. Geograficamente, o Pará é muito grande. Então, fica difícil das pessoas se locomoverem. E que as pessoas vão daqui, desgaste que você tem de tempo físico. E é uma das comunidades mais distantes daqui do estado do Pará. Uma das comunidades quilombolas mais distantes do estado. Esse é um marco muito importante de consulta no país. E o Pará, a região norte, ela vem ser a penúltima região a ser consultada. Então, para a gente, isso é um momento único para as comunidades quilombolas. Ela está dizendo como é que deve ser esse novo marco legal que o governo brasileiro hoje pensa. Ela reforça os direitos de indígenas e quilombolas garantidos na Constituição Federal e nosso sistema jurídico. Ao reforçar a importância central que os territórios e políticas diferenciadas têm para essas comunidades a partir das suas especificidades culturais, étnicas, linguísticas. Em Belém, lideranças quilombolas participam da oficina que tem por finalidade informar sobre o andamento do processo de regulamentação pelo governo brasileiro da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Então, essa oficina, ela faz parte de um esforço nacional do governo federal, junto com a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, de fazer uma série de reuniões informativas para que as comunidades tenham mais acesso aos seus direitos. A gente consegue avaliar um grande momento de reflexão desses 10 anos de política de igualdade racial na Amazônia. E a gente se depara com uma realidade muito triste. A gente não consegue ver grandes desenvolvimentos. Neste final de semana, a concessionária de energia realizará novos desligamentos de energia nos bairros Batista Campos, Nazaré e o Marizal, em Belém. A suspensão ocorrerá entre 7h30 da manhã e 1h30 da tarde. A empresa está substituindo cabos de energia da rede convencional por uma rede que impede danos à fiação causados pela vegetação. Amanhã, a interrupção ocorrerá na Avenida Alcindo Cacela, entre Boa Ventura da Silva e Antônio Barreto, na rua Domingos Marreiros, entre 14 de março e 9 de janeiro. No domingo, os desligamentos acontecerão na Alcindo Cacela, entre Magalhães Barata e João Balbe, e na Avenida José Malcher, entre 9 de janeiro e Alcindo Cacela. O Conselho Nacional de Justiça passou a divulgar, em tempo real, o cumprimento da meta para o julgamento de ações de improbidade e crimes contra a administração pública. Na região norte, os tribunais de justiça de Tocantins e do Amazonas apresentaram os piores desempenhos até agora. Até esta segunda-feira, os tribunais tinham julgado 53.691 processos, 45,4% da meta estabelecida até o final deste ano, que é julgar todas as ações contra a corrupção que entraram na Justiça até 31 de dezembro de 2011. O chamado processômetro da meta 18 aponta que, na região norte, as cortes mais avançadas são os tribunais de justiça do Amapá, que já cumpriu 90,3% da meta, de Rondônia, 81,5% e Acre, com 71,3%. O Tribunal de Justiça de Roraima alcançou 44,6% do objetivo, o TJ Pará, 36,4%, Tocantins, 26% e o Tribunal de Justiça do Amazonas, apenas 20,3% da meta. A ferramenta disponível no portal do Conselho Nacional de Justiça permite que o CNJ e os próprios cidadãos fiscalizem o cumprimento da meta que ajuda no combate à corrupção no país. Começa amanhã a mobilização nacional da campanha para atualizar a cardernita de vacinação das crianças menores de 5 anos. A campanha se estenderá até o próximo dia 30. Todas as vacinas do calendário básico estarão disponíveis. A criança que não completar o esquema de cada vacina não ficará totalmente protegida. Funcionarão ao todo 34 mil postos fixos de vacinação, além dos volantes e 350 mil profissionais de saúde. Elixir de Amor, de Gaitano Donizete, O Trovador, de Giuseppe Verde e O Navio Fantasma, de Richard Wagner, são as três obras que fazem parte do 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz. Este ano, o festival acontece em Belém nos meses de agosto e setembro. O maestro Vanildo, do coro do Festival de Ópera, está com a repórter Larissa Cristina para dar os detalhes. Larissa. Marcos, a segunda etapa do festival já começa na próxima quarta-feira, dia 28. Se você tiver dúvidas ou quiser mais informações a respeito, ligue para a gente através do 40 069 211. O maestro Vanildo está aqui conosco e vai tirar todas as nossas dúvidas. Maestro, esses momentos estamos na reta final para mais uma ópera, que é O Trovador. Então, quer dizer, os bastidores do teatro estão todos movimentados. É, com certeza. Estamos, neste momento, a todo vapor, né? Inclusive, hoje será o ensaio, já será a pré-geral do espetáculo e estamos naquela reta de realmente acertar todos os detalhes. Essa ópera, o Trovador, especificamente, Trovatore, ela é uma ópera que, para o coro, há bastante detalhes. Porque, ora, eles são soldados, ora, eles são ciganos. Há troca de figurino. Há coro que eles têm que executar, a parte musicais que eles têm que executar na coxia. Há movimentação de cena. Ou seja, é uma ópera que requer muitos detalhes e que requer bastante atenção e bastante ensaio. Para que a gente possa entender, então, Maestro, já que o senhor fala que é muito trabalho, vocês começam a ensaiar a seleção mesmo das pessoas que vão trabalhar nessa ópera. Ela acontece muito tempo antes. Então, nós começamos a ensaiar para as três óperas, o coro, em abril desse ano. Então, há todo trabalho, até porque começa com a seleção dessas vozes. Depois, nós temos que fazer o ensaio, a leitura musical dessas obras. Em seguida, eles têm que aprender a parte, o texto dessas óperas. Que cada ópera tem o seu texto específico. Por exemplo, o Estido Amor, eles cantaram, que já foi executado em italiano. E Trovatore, também italiano. E a próxima, o Navio Fantasma, eles cantarão em alemão. E, além disso, tem a parte vocal que também nós temos que trabalhar. Porque ele é um coro lírico. Então, requer uma preparação vocal. Você tem que juntar isso tudo. E eles têm que decorar para que eles possam ir para o palco e fazer cenas. Como, por exemplo, está sendo mostrado aí na imagem. Eles cantando e atuando, né? Porque a ópera, o que é interessante na ópera, é que não é como... Quando tem o coro, o coro não canta especificamente parado, como se fosse um concerto. Na ópera, o coro canta e atua. Ou seja, ele é um personagem da ópera. Tanto quanto os solistas que compõem, né? Que fazem toda a parte teatral dessa ópera. O Festival de Ópera do Teatro da Paz, ele já acontece há mais de 10 anos em Belém. Quer dizer, embora a gente perceba que é todo um trabalho rico, reúne uma quantidade muito grande de pessoas, mas o teatro vê a importância dessa valorização, dessa cultura, principalmente na nossa capital paraense? Claro, com certeza. Eu acho que o Festival de Ópera, eu que tenho feito desde o início do festival, em 2002, para mim, e eu tenho certeza que para todos os coralistas e as pessoas que fazem parte do Festival de Ópera, é muito importante, é muito significativo. Em vários contextos. Em contextos, o intercâmbio que há com outros artistas, o aprendizado. Esses cantores do coro, por exemplo, em sua maioria são alunos de canto da cidade, alunos dos conservatórios, das escolas de música da cidade. E esse é o momento em que essas pessoas, elas podem ir para o palco, fazer a coisa que eles amam fazer, que a arte deles quer cantar, e, ao mesmo tempo, ter esse intercâmbio com vários artistas, porque você tem diretores de cena, você tem outros maestros de orquestra, que você tem essa experiência de estar participando. Ou seja, na verdade, é uma grande aprendizagem. Por exemplo, eu que, como disse, estou desde o início realizando, preparando o coro, a cada ano, para mim, eu considero isso uma grande aprendizagem. São momentos especiais, onde nós, artistas, nós, cantores, regentes, temos a oportunidade de estar no palco, vivenciando isso tudo, que a gente estudou tantos anos, que é uma dedicação imensa, você aprender isso tudo, e a gente ter a oportunidade de praticar isso. Eu acho que é uma experiência única. Maestro Vunilda, a gente volta a conversar sobre o Festival de Ópera do Teatro da Paz. Se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para a gente através do 4006-9211. Daqui a pouco a gente retorna. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. Quem foi selecionado na segunda chamada no SISUTEC, tem de hoje até terça-feira, para realizar sua matrícula. Os selecionados devem conferir na instituição de ensino, em que foram aprovados local, horário e os procedimentos para a matrícula. Quem perder o prazo perderá a vaga. As vagas que não forem ocupadas serão ofertadas por meio de inscrições feitas pela página do Pronatec entre 29 de agosto e 16 de setembro. O sistema de monitoramento de fronteiras foi tema de uma audiência pública no Senado Federal. Oficiais do Exército falaram sobre o SISFRON, o sistema desenvolvido pelo Exército Brasileiro, para aumentar a proteção nessas regiões do país. O SISFRON envolve a utilização de radares, sistemas de comunicação e aeronaves não tripuladas. E é considerado o maior sistema de vigilância de fronteiras em fase de implementação no mundo. A nova tecnologia do Exército vai monitorar todos os 17 mil quilômetros que separam o Brasil de 11 países vizinhos. A expectativa é de que em 10 anos, toda a faixa de fronteira esteja coberta. A região norte deve ser a última a ser atendida. A região norte, questão de comunicações, de dados, é muito mais difícil ainda. Então nós vamos chegar lá. Mas lá também a situação do crime transfronterismo não é tão grave como é no Mato Grosso. O sistema deve custar cerca de 12 bilhões de reais. E caso a liberação de orçamento continue ilimitada, o sistema pode demorar até 50 anos a mais que o previsto para ficar pronto. Durante a audiência pública, os senadores garantiram que vão pressionar o governo para incluir o SISFROM no programa de aceleração do crescimento. O SISFROM precisa de 500 milhões de reais aproximadamente. E o Exército só está podendo liberar cerca de 200 milhões. Então nós vamos fazer um trabalho intenso nesse sentido, junto ao Ministério do Planejamento, a ministra Miriam Belchior, para incluir o SISFROM, que é um dos projetos mais importantes do país, no PAC. Porque ele não pode ter contingenciamento de recursos. Uma equipe do IBAMA que visitou a hidrelétrica de Belo Monte em novembro observou postes e fios instalados nos canteiros de obra sem autorização do órgão. No relatório de avaliação socioambiental, a área técnica do IBAMA recomendou a penalização do grupo Norte Energia responsável pela construção da usina. A ligação foi realizada em maio e pode resultar em nova multa para a empresa, além dos 7 milhões já aplicados em julho pelo IBAMA, por descumprimento de condicionantes. O Ministério Público Federal, no Pará, também abriu procedimento para colher informações com a empresa e a Celpa sobre a construção das linhas de transmissão bloqueadas pelo IBAMA. E você acompanha ainda nesta edição, a imagem de Santa Maria de Belém recebe a homenagem da Câmara dos Vereadores. A importância da manutenção de patrimônios históricos, a dica da agenda cultural. Na Semana do Folclore, um bate-papo especial com Iracema Oliveira. E os detalhes do 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz. O Nazaré Notícias volta já. A Caritas Arquidiocesana de Belém recebeu do Conselho Regional de Economia cestas básicas. A instituição realizou uma série de eventos durante o Dia do Economista que possibilitou o recolhimento das doações. O presidente do Conselho de Economia, Rosivaldo Nassas, esteve na Cúria Metropolitana entregando a doação. O Conselho Regional de Economia, que no momento eu estou dirigindo lá, ele tem um programa chamado Dialogando com a Sociedade, onde vão técnicos fazer explicações de problemas importantes para a sociedade. O que nós pedimos quando as pessoas vão realmente para essas palestras? Não é para pagar nenhuma entrada, pagar dinheiro. Pedimos realmente arroz, feijão, produtos para serem doados. Então, nessa semana, nós tivemos a Semana do Economista, que foi do dia 12, 13 e 14 de agosto. E com isso, nós recebemos aí. O exemplo que o Papa deu para o Brasil com aquela sua humildade, eu acho que nós temos que ter a humildade e reconhecer que nós precisamos ajudar as pessoas carentes. Queremos agradecer, inicialmente, esse Conselho Regional de Economia, esse lado dele da caridade do Conselho, e nós recebemos para fazer a doação para as famílias que precisam, que estão cadastradas. Então, nós até pedimos aos outros conselhos, a exemplo do Conselho de Economia, para que também se manifeste nesse sentido, da caridade para as pessoas que precisam. A Caritas fará entrega das cestas básicas para as famílias cadastradas em seus projetos sociais. Para divulgar a devoção à Nossa Senhora de Belém, padroeira da capital paraense, a imagem da santa está percorrendo vários locais da cidade. Ontem, ela esteve em sessão especial na Câmara dos Vereadores. A imagem foi recebida com homenagens. A sessão especial no plenário da Câmara Municipal de Belém honrou Santa Maria. A solenidade foi proposta pelo vereador Abel Loureiro. Nós pensamos na possibilidade de homenagear a Maria, assim como já existe há muitos anos um projeto que se tornou lei, que instituiu também um dia para homenagear a Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. Então, assim sendo, eu pensei nessa possibilidade e creia, foi aprovado a unanimidade nesta Casa de Leis, para que se prestasse homenagem à Santa Maria de Belém, que é a padroeira de Belém e do Grão-Pará. É o segundo ano que a imagem visita a Câmara de Belém. Os servidores da Casa aproveitam a oportunidade. Então, nós vimos a necessidade de nós fazermos uma evangelização e seguir o calendário da igreja, né? E há dois anos a gente está fazendo, organizando, ajudando o proponente da sessão, que é o vereador Abel Loureiro, a visita da Santa Maria de Belém aqui, por ocasião da festividade dela. Durante a cerimônia, a Guarda Municipal também prestou suas homenagens. A Guarda Municipal da Prefeitura de Belém, ela está para servir o povo. Nós somos servidores municipais. Então, nós temos que estar participando com o povo naquilo que o povo se manifesta, nas suas manifestações culturais, religiosas e assim por diante. Vereadores, funcionários e devotos participaram da sessão. Durante este mês de agosto, a imagem peregrina já esteve presente em dois shoppings de Belém e na sede da Assembleia Legislativa do Pará. Esta sessão solene aqui na Câmara Municipal de Belém é a penúltima visita da imagem antes da abertura oficial da festividade da Padroeira. Então, isso aí a gente está evangelizando e fazendo o diferencial, aumentando a fé mariana, provando que realmente o povo de Belém do Pará é muito católico. Santa Maria de Belém é celebrada dia 1º de setembro. A festividade em honra à Padroeira acontece na Catedral Metropolitana. A nossa festividade inicia domingo agora, uma abertura oficial, com a carreata de abertura da festividade pelas ruas da região Santana. Se prolonga por toda essa semana até o dia 1º com missas solenes na Catedral, sempre às 19h. E após a missa, inicia o nosso arraial cultural lá em frente à Igreja da Sé, na Praça do Santo Alexandre. Virgem Maria, oh, 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 oh. O INCRA assinou um acordo com o Ministério Público Federal em Santarém, no Oeste Paraense, para garantir o fornecimento de energia elétrica às 300 famílias que vivem nos assentamentos da região. Eles estavam há oito meses sem abastecimento. Após a assinatura do acordo, os manifestantes concordaram em liberar o prédio. De acordo com o MPF, a falta de energia ocorreu por problemas operacionais das minicentrais hidrelétricas construídas pela Prefeitura de Santarém em 2006. Uma ação judicial contra o INCRA e a Prefeitura continuará tramitando na Justiça Federal, independente do compromisso assinado. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o maestro Vanildo para falar do Festival de Ópera do Teatro da Paz. Larissa. Marcos, cerca de 160 músicos fazem parte do festival, sendo que 60 deles fazem parte somente do coro e são regidos pelo maestro Vanildo. Maestro, a gente percebe que para participar de uma ópera e do Festival do Teatro da Paz, requer um empenho muito grande para que haja perfeição no trabalho? Com certeza. E isso é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, é que a dedicação dos cantores, especificamente dos coralistas que fazem parte desse coro do festival, é uma dedicação muito grande. Porque imagina, nós estamos saindo desde abril para a execução dessas três óperas e é incrível. Isso é uma coisa que me deixa bastante feliz, não é? Porque é esse empenho, é por esse empenho, por essa dedicação, que eles fazem isso com tanto amor, com tanta vontade em querer estar no palco fazendo o melhor, da melhor forma possível, querendo fazer de uma forma realmente para o público, que é especial, com certeza esse empenho eu acho que eu gosto muito de frisar, porque o sucesso, eu acredito que o sucesso desse coro, especialmente, é também por essa dedicação deles, que eu acho que é uma coisa muito importante. Porque imagina, um trabalho como esse que exige, como você mesmo falou, que exige tanto empenho, e se as pessoas não estiverem dispostas a fazer dessa forma, aí realmente ficaria o trabalho, não poderia ser executado da maneira tão significativa como é executado, graças a Deus, todos os anos. E o que é importante ressaltar, maestro, é que nesse ano a maioria das pessoas que fazem parte do festival e os músicos são paraenses, são de alguma forma de Belém do Pará, tanto as pessoas que trabalham na montagem, que trabalham nos figurinos também, então houve essa preocupação do Teatro da Paz em agrupar pessoas da própria região e fomentar o mercado paraense? Com certeza, isso é muito importante também ressaltar, quer dizer, o coro, se você for analisar, o coro são todos paraenses e são todos, como eu disse, são a maioria alunos de canto da cidade, músicos da cidade, então, nesse caso especificamente do Festival de Ópera, ele é um bom exemplo de possibilidade que você tem como profissional, em especial os cantores do coro, de profissionalização, porque é o momento em que eles estão no palco executando a sua arte e, ao mesmo tempo, entrando no mercado de trabalho, se inserindo no mercado de trabalho, porque é nesse momento, nesse momento especificamente, em que eles podem estar nessa convivência, nessa experiência com vários artistas, e, ao mesmo tempo, eles estão o quê? Se profissionalizando. Então, com certeza, não há dúvida que é muito, muito, muito importante. Maestro, este ano foram escolhidas especificamente três óperas para fazer o empate do Festival, entre elas o Trovador. Como é que é feita essa seleção? De que óperas serão encenadas durante o Festival? Bom, há uma coordenação no Festival, uma coordenação, uma direção artística e uma direção geral, que tem o doutor Gilberto Chaves como diretor. Então, há uma comissão e eles pensam qual o título, qual a ópera que será executada no próximo ano. E, a partir disso, começa a se pensar quem serão esses cantores que irão executar os protagonistas, que serão os protagonistas, porque você tem que verificar que nem sempre aquela voz é apropriada para fazer aquele personagem. Por exemplo, o Estido Amor, que nós tivemos a nossa paraense Carmem Monarca e o Atala Iã, Tenores, que é Tenor, o Atala Tenor e a Carmem Soprano, quer dizer, aquela ópera, de um certo modo, necessitou daquele tipo vocal para aquela ópera. Se você for verificar outra ópera, já vai ter outro tipo vocal. Então, isso é muito importante você observar qual o tipo vocal, qual aquela voz apropriada para executar aquele personagem. Não pode ser qualquer voz para executar qualquer personagem. Então, há um cuidado especial com isso e isso é feito com uma comissão que entende muito do assunto e que vai estabelecer as diretrizes para a execução de cada ópera. Maestro Bonildo, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Desejo um ótimo trabalho. Muito obrigado também. Quem ficou com vontade de participar do Festival de Ópera do Teatro da Paz, a próxima encenação, que é a Ópera O Trovador, já acontece na próxima quarta-feira, dia 28. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. Peregrinos estrangeiros que participaram da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro solicitaram refúgio para as autoridades brasileiras. Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados, eles alegam perseguições por questões religiosas ou relacionadas a conflitos armados. Cerca de 40 solicitações já foram feitas por pessoas do Paquistão, de Serra Leoa e da República Democrática do Congo. O governo federal vai destinar 47 milhões de reais para a recuperação de pontos históricos no Pará. Nesta reportagem, você vai ver a importância de preservar e manter o patrimônio histórico. De acordo com o Ministério da Cultura, a iniciativa tem como objetivo a conservação de prédios tombados, a fim de que possam ser recuperados para que esses espaços históricos possam atender a população. Cerca de 44 municípios devem ser atendidos. Belém é a 15ª cidade que mais recebeu recursos. 47 milhões de reais para o restauro de 11 espaços. Existem pontos bastante conservados. A gente tem o entorno aqui da catedral que está bastante conservado, por serem equipamentos públicos ligados à arte, a lazer, como a Casa das Onze Janelas, como a Igreja dos Jesuítas. Mas você tem pontos que realmente precisam de ação emergencial, como é a Capela Pombo. O prédio, como a gente estava conversando, o chão, as portas. Existe não só uma restauração, mas eu desconfio que lá, uma requalificação daquela capela. Colocar aquela capela nas condições que elas são anteriores ao que a gente conhece hoje. E isso é fundamental, porque preserva a memória dessa cidade. No Pará, a verba vai ser destinada para a restauração do Palácio Antônio Lemos, revitalização da Feira do Ver o Peso e do Mercado de Peixe, requalificação das praças Dom Pedro, Relógio, do Carmo, Visconde do Rio Branco e do Cemitério da Soledade, restauração do Casarão do Fórum Lange, Teatro Municipal, Cine Olímpia, Palacete Bolônia, Fundação Cultural de Belém, Arquivo Público e Capela Pombo. Eu colocaria em fundamental o espaço da Barão do Rio Branco, Praça Barão do Rio Branco, que para nós é muito mais conhecido como Praça das Mercês. Acho que é mais identificatório do espaço. Porque você tem um espaço de degradação em todo o entorno, que é histórico. A praça passou por uma série de reformas ao longo dos últimos 100 anos, que a descaracterizou. Então vai ter que escolher qual efetivamente vai ser a cara daquela praça. E a partir dela, fazer todo um trabalho no entorno, porque a gente tem o comércio de Belém ali. Nós temos os Camilôs, nós temos os Transeontes, que acabam usando a praça das maneiras mais terríveis possíveis. Os patrimônios históricos representam a memória social de um lugar. São construções coletivas que merecem ser preservadas e conhecidas. Temos que perceber um estudo multidisciplinar. Áreas como História, como Antropologia, como Sociologia, como Arquitetura, fazem um caminho bastante rigoroso em relação à construção de uma memória social. Em que momento esse aspecto, seja ele um monumento, seja ele uma casa, seja ele um bairro, em que momento isso toca uma história mais coletiva? Como é o caso da Cidade Velha, onde nós estamos agora. Além do Pará, outros 19 estados serão beneficiados com o PAC das Cidades Históricas. No total, esse investimento é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Segundo o Ministério da Cultura, esse investimento não será repassado de uma única vez às prefeituras. As verbas serão liberadas na medida em que as obras forem licitadas. Fique agora com as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. A editora da Universidade Federal do Pará lança no dia 30 de agosto duas obras inéditas do escritor português José Saramago, que foi prêmio Nobel de Literatura em 1998. As obras são Da Estátua à Pedra e Discursos de Estocolmo, que conta a trajetória literária do escritor, e também Democracia e Universidade, que traz dois textos de José Saramago sobre democracia. O lançamento das obras é uma parceria da Universidade Federal do Pará com a Fundação José Saramago. Durante a programação, que acontece no dia 30 de agosto, a partir das 18h, no Centro de Eventos Benedito Nunes, na UFPA, haverá uma palestra da jornalista Pilar Del Rio, que é viúva do escritor e também presidente da Fundação José Saramago. Agora você fica em casa com mais dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. O Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará expõe até o dia 30 deste mês uma amostra com trabalhos de dez renomados fotógrafos. Belém, Paisagens em Desconstrução, reúne olhares contemporâneos sobre uma cidade entrelaçada por outras cidades. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h. Mais informações pelo telefone 3201-7104. O Pau e Corda do Carimbó tem programação gratuita até o dia 24 de agosto, com horários específicos para crianças, adolescentes e adultos. Por meio da música popular paraense, o projeto visa circular o bem cultural musical do norte do Brasil, além de ampliar as referências artísticas através das culturas tradicionais. Durante toda a programação, haverá arrecadação de livros que serão doados para o projeto Barca das Letras Biblioteca Itinerante. O projeto acontece na passagem Álvaro Adolfo nº 7, no bairro da Pedreira. Mais informações pelos telefones 8360-1695 e 9615-0223. O Cine Líbero Luchardo exibe o longa-metragem Helena, documentário da cineasta mineira Petra Costa. O filme ficará em cartaz até o dia 25 de agosto, sempre de quarta-feira a domingo. Helena é vencedor dos prêmios de melhor documentário, melhor direção, melhor direção de arte e melhor montagem, no 45º Festival de Brasília. O filme relata as lembranças sobre a irreversibilidade da perda e o impacto causado na menina de 7 anos pela sólida ausência da irmã, a quem Petra chama de sua memória inconsolável. Os ingressos custam R$ 8,00 com meia entrada para estudantes. Mais informações pelo telefone 3202-4321. Em homenagem ao Dia Nacional do Folclore, comemorado ontem, a nossa convidada para o bate-papo de hoje é uma personalidade da cultura paraense, Irassema Oliveira. Ela conversou com a repórter Larissa Cristina. Marcos, o nosso bate-papo de hoje é com a rainha do rádio paraense, uma mulher que respira a nossa cultura popular e também o nosso folclore, a dona Irassema Oliveira, que está aqui do meu lado. Dona Irassema, ontem foi comemorado o Dia do Folclore e a senhora faz parte dessa grande trajetória da cultura popular paraense, do nosso folclore, começando por influência do seu pai, o velho Chico, que é muito conhecido por todo esse trabalho que ele teve junto dos pássaros juninos, quer dizer, a sua influência veio na infância. Exatamente, foi de onde tudo começou, através do meu pai, o velho Chico, como o pessoal chamava. Então eu fico muito feliz com a graça de Deus, Nossa Senhora, de permanecer ainda neste planeta, e vou continuar ainda por muitas léguas, para poder divulgar o nosso trabalho, porque faz parte da minha vida. Porque o meu pai disse um dia que eu fiz da arte a razão do meu viver, e eu acredito que sim, ele estava certo quando ele disse, porque, como você falou, eu respiro a cultura, quer dizer, ela está no meu sangue, está na minha raiz, está nas minhas entranhas, como se diz, né? Então viver esse momento é muito gratificante. Dona Irassema, a senhora recorda aí aos sete anos de idade, ao lado do seu pai, como é que era a sua convivência dentro dos grupos juninos? Olha, eu comecei com o grupo junino A Cigarra Pintada, era aqui do bairro Telegrafo, meu pai era o autor da peça, Então eu ia com ele, aí eu cantava, até hoje eu me lembro da música Agora, Dona Irassema, justamente a partir dessa influência do seu pai, que surge a senhora para ser a guardiã desse pássaro tucano. Quando é que ele passa para a senhora e como é que é essa preservação dessa cultura? Olha, isso é muito importante a gente divulgar, porque aqui no Pará só tem o pássaro escordoso, pássaro escordoso, aqui dentro do Pará. Então, como eu comecei, né, como porta-pássaro, depois já deu um tempo, quando eu iniciei no rádio, eu tive que dar uma parada. E já ressurgiu o tucano com a nossa alegria aqui dentro de casa, trazida pelo professor Laércio Gomes e a minha irmã Ara, que saiu brincando no carnaval. A senhora também teve a sua participação na história do rádio do Pará, foi eleita aí a rainha do rádio, como é que foi a sua participação aí nesse começo? Olha, no início do rádio foi muito bom, eu tinha apenas 16 anos, quando eu pedi para o meu pai que me inscrevesse no concurso que ia ver na Rádio Marajoara, que eu já tinha sido aprovada na Rádio Clube, já ia estrear, inclusive na semana que eu ia estrear, no Teatro Série de Graça, que era o programa que tinha, eu passei no concurso da Rádio Marajoara, né. Aí eu chamei meu pai e fomos no Rádio Clube agradecer que eu não poderia ficar, e queriam que eu ficasse por causa da minha voz macia, não sei o que, essas coisas assim. Aí eu disse, sim, gente, mas aqui já tem os artes, já tem as estrelas, e lá na Marajoara vai começar tudo do zero. Então eu era o carneirinho que me chamavam, né, porque eu só tinha 16 anos, meu cabelo era todo enroladinho, e foi muito bom, eu comecei logo trabalhando em novelas de rádio, hoje já estou com 59 anos de rádio, mas no rádio a gente fazia tudo, fiz novela, fiz a ingênua, fiz a má, fiz a criança, fiz a velha, fui a princesinha do baião, cantava baião, no rádio eu fiz de tudo, com a graça de Deus, então tudo eu devo também ao rádio também, a minha influência artística também, porque aí ajudou um, ajudou o outro, ajudou o pássaro, o Pará Clube do Fluxo do Pará, que foi fundado com os brincantes do pássaro, hoje tomou essa dimensão grande, que é o que eu falei para você, acabamos de chegar da Colômbia, né, o único grupo do Brasil que estava presente, era o Fluxo do Pará, o que muito nos deixou felizes, porque pudemos mostrar as nossas danças tradicionais, não só o samba, como a gente sabe que o ensino lá, o samba é futebol, só que o futebol ninguém jogou, né, mas o samba estava lá presente. Vamos falar dos frutos do Pará, esse grupo que tanto encanta a senhora, que hoje é seu grande forte, seu trabalho, leva a cultura do Pará, do Brasil, para todos os cantos do mundo. A senhora trabalha junto com essa juventude aqui do bairro do Telégrafo, chamando eles para preservar essa cultura popular? É, com certeza, porque nós temos uma diretora, que é o Paulo Jorge, que é o diretor musical, que é o meu filho, a Nazária, que é a nossa coreógrafa, e também temos a equipe todinha, que fica por eles bastidores ajudando, né, isso é muito importante, porque a gente tem um trabalho social com esses meninos, procura saber como é que está no colégio, como é que está na mãe, como trata o pai, quer dizer, é um trabalho que ninguém sabe, mas nós, por trás disso, por exemplo, se o aluno não passa de ano, não viaja conosco, porque a gente tem que dar esse ensino para eles, e o fruto do Pará é o ano inteiro, né. Agora, dona Irassema, como rainha do Rádio Paraense, eu posso pedir para a senhora recordar uma canção aí, que marcou a história para a senhora? Ah, quando eu fui princesinha do Guaião, né, Sebastião, meu bem, anda logo, vem, vem para mais perto de mim, chega de um assim, tua mulher não está presente, quem mandou não está, vamos dançar um bocadinho, larga de me olhar. Dona Irassema, é um prazer falar com a senhora, queria agradecer por ter concedido essa entrevista para a gente, a senhora que é um exemplo aí para muita gente, a respeito de toda essa nossa cultura, que leva todo o estado do Pará até para fora do país. O nosso muito obrigada, o Nazaré Notícias desta sexta-feira, ele vai ficando por aqui, e a gente lembra que se você quiser assistir os vídeos exibidos hoje, você pode acessar o portal Nazaré, através do www.fundacionazaré.com.br, se você quiser sugerir temas para as nossas reportagens, ligue para a nossa central de relacionamento, através do 40069211, a todos um ótimo final de semana, a gente se encontra na próxima segunda-feira, e agora a gente fica com um pouco mais da música, de Dona Irassema Oliveira. Ninguém diga para velho, criar pinto e rezar, o que o velho é que dá azeite para a cadeia alumiar. Ninguém diga para velho, CRE所以, x659211, cobertura tira para quantos e rezar, o que o velho é que dá a cadeia europeia. Ninguém diga para velha, ninguém diga para velha, cump Clan rezende esta sexta-feira, o que o velho é que dá a cadeia europeia, cump Musica se encontra na cadeia europeia, cumpra a estado em rare, cumpeza n 악ди Brady. Minha europeia